Se você entende que eu, seu cliente, hoje estou fogo, quer dizer que eu estou a mais, né? Vamos dizer que este fogo meu, esta agitação toda minha, está me trazendo coisas negativas, tá? Hipoteticamente, eu vou colocar para vocês assim, eu vou colocar assim para vocês, hipoteticamente, que esta minha agitação possa estar sendo negativa, embora não esteja, tá? Eu só estou colocando aqui para fazer um teste com vocês. Vamos dizer assim, que esta minha agitação está me levando para coisas negativas, está me deixando para baixo. O que você faria? Eu sou o seu cliente, meu pezinho está na sua frente. Fazer conta que este pezinho aqui, estes pezinhos aqui são os meus. E você vai massagear os meus pés para me harmonizar, usando os cinco elementos. Todos nós temos os cinco elementos em nós. Todos nós. A gente está, a gente é desequilibrado, a gente é isso e aquilo, por quê? Porque um elemento está mais que o outro. Um está menos, o outro está mais. O dia que a gente deixar de ter um elemento em nós, quer dizer que game over, fim, tá? Então nós temos todos eles, enquanto estamos aqui vivos e tal. Deixou de ter um, quer dizer que game over, é o fim da linha. Ser, vamos lá, ser é o que a pessoa é, é a sua natureza, ele é sim. É a característica principal do dia a dia. Ou seja, todos nós somos um bando de desequilibrados. Ô Roberto, você me chamou de desequilibrada? Chamei, todos nós. Todos nós somos desequilibrados. Todos. Eu, você e todo mundo. Pronto. Se não fosse desequilibrado, nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque esse planeta que a gente vive é um planeta de desequilibrados. Poxa, Roberto, o que é isso? É assunto da essência do ser. Lembra? O módulo, o curso, a essência do ser, que vai te ajudar a trazer você para a harmonia, para equilibrar. Quando a gente tiver ali, belezinha, tudo 100% equilibrado, todos os elementos trabalhando, em sincronia e tal, quer dizer que nós seremos seres mais evoluídos daqueles que vivem neste mundão, meu Deus, aqui, neste planeta maravilhoso. Só que esse planeta aqui é uma escola. E numa escola nós estamos aqui para aprender. E se a gente está aqui para aprender, quer dizer que a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não está completo. Quando a gente estiver completo, sabendo de tudo e realizando aquilo que sabe, não basta apenas saber, tem que praticar. Sabendo tudo aquilo que sabe e praticando, a gente evolui e torna-se super, super, mega equilibrado. E aí a gente vai viver outros patamares evolutivos.